A competição never realiza o seu órgão regulador Instituto Nacional Mão de Obra, Instituto Público, maior tópico geral, International Skills Competition and First Timor-Leste International Skills Competition 2024, no subtópico Elevation Skills, Empowering Features, sexta cala semana, em ser uma competição referida e a salão Ocarudal, Surikmas, Dili. E a competição nacional no Internacional, no Instituto Nacional Mão de Obra, Instituto Nacional Mão de Obra, Instituto Público, numa terceira registrada, no Instituto Nacional Mão de Obra, Instituto Nacional Mão de Tobra, pessoal do Instituto Nacional Mão de Obra, objetivos na verdade. A gente está no primeiro lugar, a competição. A gente está no primeiro lugar, a competição. A gente está no primeiro lugar, a competição. A gente está no primeiro lugar, a competição.